A cobrança de escanteio, olha ali o Flávio Torres, saiu aquela bicicleta torta, a bicicleta quebrada ali do Flávio Torres, faltou um pedal, e vem de novo aí o Flávio, vai arriscar o chute para o gol, gol! Gol do Floresta, Flávio Torres, camisa 9, arriscou de fora da área, você está vendo aí de novo, na saída errada do Guarani, o Flávio Torres não quis saber, arriscou para o fundo do gol, ali não deu para o goleiro Jonathan, Flávio Torres, camisa 9, equipe do Guarani, está valendo tudo isso daí, vai tá Alisson, abriu ali na esquerda, recebeu Flávio Torres, não tem impedimento, vai chegando o Floresta! Gol do Floresta! Paulo Vitor, camisa 16, você está vendo aí de novo, na saída de bola errada novamente do Guarani, vai chegando aí o Paulo Vitor, apenas vai empurrar para o fundo do gol, faz o segundo gol aqui, no estádio do Junco, 2 para o Floresta, 0 para o Guarani de Sobral, o Samuel, duas coisas que a gente vinha falando aqui, nessa saída de bola da equipe do Guarani de Sobral, que encontra muitas dificuldades quando o Floresta sobe a marcação e faz a pressa.